Há alguns anos tive a oportunidade de presidir a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Terra, que investigou a violência no campo e as peculiaridades da estrutura fundiária brasileira. Uma temeridade. Nós visitamos os estados mais problemáticos do país, os estados emergentes, onde o sistema fundiário é uma desorganização, uma incorreção e, sobretudo, uma injustiça fragrante. E, obviamente, insegurança jurídica comprometendo o processo de desenvolvimento do país a partir do campo. Portanto, o uso da invasão da propriedade produtiva como instrumento de ativistas passou a ser recorrente. De norte a sul do país, mas, repito, especialmente nos estados em desenvolvimento, todos os anos notícias de invasões e decisões judiciais de reintegração de posse não cumpridas estampam as páginas dos jornais. E é bom frisar que o estímulo à invasão se dá exatamente pela leniência de alguns governos, em que, pese o fato do Poder Judiciário determinar reintegração de posse, não há o cumprimento da decisão judicial, exatamente em razão da omissão de alguns chefes de executivo em alguns estados do país. E isso é uma lástima, porque cabe a intervenção do governo federal no Estado que não cumprir decisão judicial. Mas isso não vem ocorrendo. Nós estamos hoje na tribuna para focalizar um impasse que perdura no meu Estado, o Estado do Paraná, no município de Quedas do Iguaçu, envolvendo Araupel e invasores daquela área. O pior dos mundos é a indefinição, é o impasse. E esse impasse perdura já há muito tempo. Sem uma presença efetiva do poder público, quer federal, quer estadual. Não há providências. Essa é uma questão que exige urgência, agilidade, atitude, comportamento rigoroso.